Atendendo a um pedido feito pelo Ministério Público do Espírito Santo, o homem de 35 anos foi preso na zona rural de Carrochagas, no Vale do Mucuri. Segundo as informações, o homem teve a prisão preventiva decretada pela prática de estupro de uma criança de 4 anos de idade. É a Alessandra que tá chegando, né Alessandra? Pelo amor de Deus. Eu tô falando boa tarde pra você aqui, mas é protocolar, viu? Que notícia é essa? Ô Nico, boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo que está com a gente aqui acompanhando o UPG. Ô Nico, o homem que tem 35 anos, ele estava foragido desde o dia 20 de junho deste ano. Contra ele havia um mandado de prisão preventivo expedido pela justiça da cidade de Cariacica, no Espírito Santo. E mandado esse, que foi solicitado aí, foi atendido em solicitação a um pedido do Ministério Público daquele estado. E foi o Serviço de Inteligência do Calcrim, né, o Centro de Apoio Operacional das Promotorias Criminais de Execução Penal do Tribunal do Júri. E também da Auditoria Militar do Ministério Público de Minas Gerais. Em parceria com a Polícia Militar de Minas, levantaram as informações e chegaram até o paradeiro desse homem. A prisão foi feita pelos militares na zona rural de Carlos Chagas e o acusado já foi, inclusive, encaminhado ao presídio de Nanuque. Desde o ano de 2021, os Ministérios Públicos de Minas Gerais, o Espírito Santo do Rio de Janeiro, São Paulo e eles assinaram um termo de cooperação. Esse termo de cooperação interinstitucional voltado para atuações conjuntas, de forma estratégica, quando há interesses em comum, principalmente em combate à criminalidade e também para o fortalecimento da segurança pública. Essa cooperação interinstitucional, conforme as autoridades, tem gerado um intercâmbio muito importante de ações, de informações, de desenvolvimentos de operações e prisões, de procurados e foragidos da justiça, como no caso dessa prisão que foi acontecida e realizada com esse homem de 35 anos, acusado de estuprar uma criança de 4 anos. Em fala oficial, o coordenador do Calcrim, o promotor de justiça Marcos Paulo de Souza Miranda, ele disse que a região sudeste do país, ela possui o maior número de pessoas procuradas ou foragidas da justiça. Então, daí a importância dessa ação, dessa força-tarefa feita por todas essas instituições e também só no estado de Minas Gerais, conforme o Calcrim, existem 28.129 mandados de prisão pendentes de cumprimento. E obrigado, viu, Alessandro? Aí o sujeito comete o estupro, acusado, né? Cometeu o estupro e vai viver como se estivesse vivendo, normal. É.